Oi amigas, bora viver esse dia comigo? Tô aqui indo no mercado comprar umas coisas que hoje vai ter reunião lá em casa com as minhas amigas Então vou mostrar pra vocês tudo que vai acontecer hoje, então fica por aí Elas vão lá pra casa na noite, tipo umas 7 e meia E o lanche, é um lanche, vai ser umas 9 Então vou comprar coisas simples, fazer um cafezinho, essas coisas Porque não dá pra fazer grandes coisas não, porque eu não tenho nem tempo E é isso, mas vai dar certo Tem também essas opções aqui de bolo Eu não sei se eu prefiro um desse ou um do outro Acho que eu vou levar um desse aqui também, pra assim ele bater Não sei se eu levo as vacinas ou cebolinha Deixa eu levar isso aqui Eu vou ver se eu acho um torradinho que dê certo pra ela Tem essas aqui, ó Peguei também as coisinhas que eu tô precisando lá pra casa Também vou pegar umas coisinhas que eu gosto de colocar na lancheira de ir pra escola Gastei duzentos reais nessas comprinhas aqui Gastei duzentos reais nessas comprinhas aqui Duzentos reais e um pouquinho, na verdade E eu comprei uns itens além das coisas pra servir Outras coisinhas também pra semana E também comprei copo Porque normalmente quando tem assim coisas com mais gente em casa Eu prefiro utilizar copo porque economiza, né, meu trabalho Lá em casa tem suco natural Eu comprei chá e suco de uva com maçã E também umas coisinhas pra ir, então levar pra escola E creme dental Que tá já acabando o nosso Gente, começou a chegar os meus materiais pra atender na clínica Com o Psicopé da Cuca Chegar em casa eu mostro pra vocês Eu já ia pra academia Só que eu lembrei que tô com gelo aqui Nas compras Porque senão eu ia Porque pra eu ir pra casa pra voltar Mas vai ser o jeito Só que, porém, quando eu chegar em casa Eu vou fazer outras coisas pra depois eu ir pra academia Eu acho que eu vou pra academia antes de buscar E tá na escola Pra poder aproveitar melhor o tempo E não tá gastando gasolina à toa, sabe? Cheguei em casa com as coisinhas Eu mostro já pra vocês tudo o que eu comprei E também vou mostrar as coisinhas que chegam da clínica Eu não dou até uma clínica Mas se Deus quiser Terei um espaço pra atender Assim que eu me formar Rapaz, eu achava que ia dar menos Mas tá tudo caro, né? Eu vim logo que eu também preciso colocar essas coisinhas lá Porque ninguém merece comer coisa quente Tomar coisa quente Comer coisa quente Obviamente, dependendo se aquilo tem que tá gelado ou quente, né? Entendendo, né? Pausa pra colocar o lixo pra fora Eu não sei se eles já passaram Mas ontem à noite eu tirei tudo do banheiro Só pra botar fora e esqueci de botar antes Levanta até o esporte Ai meu Deus É horrível quando fica lixo assim Não tem muito Mas fica fazendo, né? Pior que eu tô achando que já passou Porque não tem lixo na minha vizinha E normalmente ela bota também Mas enfim, cenas para os próximos capítulos Mais tarde eu sei se passou ou não Espero que ela não tenha colocado ainda aqui Que não tenha passado Ó, bora lá Então pra hoje à noite eu comprei Essas torradas aqui, ó Aí comprei os copos Comprei esse patêzinho aqui Pra passar nas torradas Acho que são só umas 5 pessoas Aí comprei um bolinho Aí eu vou botar também tipo uns biscoitinhos As coisinhas que tem aqui em casa Aí comprei chá Esse suco Vou fazer mais um suco, só que natural Tipo da polpa Aí comprei essas empadinhas aqui Pra lanche pra Aida Comprei esses pães Essa batata aqui Esse café com leite Esse biscoito Na verdade é um salgadinho Eu comprei dois Eu gosto de botar na lancheira dele Dois desses biscoitinhos também Pipoca Uma banana O creme dental E esses biscoitinhos aqui, ó Pra também levar na lancheira E isso aqui deu 209 E o gelo, né? Eu já achei caro Ó o pingo de coisa Tô aqui guardando as coisas que eu comprei Deixa eu mostrar pra vocês Eu deixei essa gaveta aqui Como gaveta do café Porque de forma mais prática Meu marido ele fica um pouco estressado Dependendo das coisas Então eu tenho que concentrar Tudo em um tipo assim De um setor perto Um do outro Então aqui ficou as coisinhas de café Tem até uns biscoitos Algumas coisinhas abertas Açúcar, café, chá Mas enfim Eu tenho Nutella Café solúvel Esse Eu coloquei o coador Leite em pó Biscoitinhos aqui, ó Nesse quick Quando eu for fazer alguma compraita Aí tem açúcar mascavo Tem esse nescau Outra Nutella Aí esse cafezinho Que eu comprei agora E aqui é café Ou melhor, leite em pó O café em pó tá aqui Aí eu fico deixando aqui Essas coisinhas Que aí a gente só abre E tudo que precisar Pra fazer um café Que ele gosta muito, sabe? Aí tá aqui a mão Muito mais prático Ele se estressa Tipo assim Não se estressa na verdade, né? Porque tá tudo fácil Agora aqui na gaveta E aqui eu boto Alguns lanches E alguns pacotes De coisa aberta Eu tô amando essa ideia De guardar esse tipo de coisa Em gaveta É muito mais prático E sim Ele mandou optar O armário aqui Que eu tinha falado pra vocês Pra ele colocar Essas coisas dele Que ele precisa ter acesso Mais De forma mais prática Porque ali Poderia ser ali Mas como tá muito alta Nem ele Que é alto Consegue tá manuseando, né? Tem que ficar Subindo em cima De alguma coisa Aí ele pediu Pra fazer um armário aqui Não sei se vai ficar bom Mas enfim, gente A casa não é só minha, né? Já muita coisa Foi do jeito que eu queria Então Mesmo eu não gostando Da ideia de ter um armário aqui Eu preciso que tenha Porque Ele precisa Tipo assim Usar a casa dele também Às vezes a gente Fica muito apegada Tipo Ah, vai ficar aqui Vai ficar isso Vai ficar aquilo Mas a nossa casa Tem que ser confortável Pra todo mundo que mora nela Pra você Pro seu marido Pro seus filhos Enfim Tem que ser uma casa funcional Pra todos E não só Bonita estaticamente Pra você Isso é uma coisa Que eu tenho aprendido Muito nos últimos meses Como vocês podem ver Tá tipo Organizada Só vou limpar aqui Antes de sair de casa Deu uma limpadinha rápida No fogão E de louça Ontem também A gente não sujou nada Só tem água Pro café da manhã De hoje Só essas besteirinhas aqui E é isso Graças a Deus Que hoje Eu quero Estar com o dia mais livre Que hoje eu tenho Um médico de tarde Mas deixa eu limpar Logo essa mesa Gosto de passar nas cadeiras Também Que às vezes mancha Com alguma coisa E estão pegando Com a mão suja Se deixar pra limpar Depois Aí elas Ficam marcadas Mesmo assim De sujeira E fica mais difícil Tirar Mas cuidando Todo dia E eu confesso pra vocês Que eu tô tentada Comprar Começar a comprar Os livros de Bridgeton Mas começando Pelo Penelope Que vai lançar Essa semana Ou já lançou Enfim Acho que quando vocês Verem esse vídeo Vai ser o dia Que eu tô lançando Eu só não sei Se eles liberam De manhã Ou de noite Aí eu tô Lendo muitos livros Faz tempo Eu não leio livro Sabe Só de estudos Mesmo E é bom Você ter umas leituras Que não seja Nada assim Focada em algo Seja só pra você ler Sabe Só pra Só pra curtir Eu acho que O que faz a gente Ter prazer em leitura Não é só ler Pra você precisar Estudar alguma coisa É você ler Por ler Então eu tô precisando Acho que eu vou comprar Só sei tacar E eu gosto muito Dos livros físicos Mas eu não sei Se Se contém Eu vou até olhar Porque eu só vi O preço dele online Ai eu quero ver Se não demorar Acho que ele já Tá bom Vou organizar as coisas Lá embaixo E mostrar pra vocês Aqui As coisinhas Que eu comprei Para os atendimentos O primeiro Foi só um Livrinho Que se chama IAR Que a gente usa Pra avaliar A alfabetização Da criança Eu já tenho O outro Que é o de aplicar Esse aqui é o do profissional Porque daí A gente dá A gente dá uma leitura A mais E Aprende Ver exatamente O que a criança Precisa colocar E tal O que a gente Precisa Prestar mais atenção Pra esse início Acho que pra mim Tudo é válido Tudo de informação Tudo que eu puder Ler Que eu puder aprender Que eu puder Fazer o melhor Eu farei Então Isso aqui vai ficar Tipo assim Como Algo que vai me ajudar Na minha profissão Numa das Na verdade Porque vocês sabem Que eu sou Influenciadora digital E aqui É a caixa Com Com As provas Que a gente faz Que a gente utiliza Na avaliação Das crianças Quando uma criança Chega até nós Com alguma Queixa Tipo assim De um professor Que tá com dificuldade Em específico Em alguma coisa Aí a gente faz Uma série de provas De testes Que são provas E avaliativas Nesse sentido Pra gente tentar descobrir Qual é A dificuldade Daquela criança Tem questão emocional Envolvida É realmente Questão de Alfabetização É algum transtorno Então a gente usa Algumas provas Né Pra Verificar se realmente Tem alguma coisa Além Então tá aqui Eita Inclusive Ei rosa Aqui tem todo o material Pra A maioria das provas Que eu preciso A gente chama As provas Operativas Piagetianas Além dessas Tem outras Outros materiais Né Pra gente É Usar Mas gente Não foi barato Esse aqui Viu Foi bem carinho Mas eu vou mostrar Pra vocês O que é que tem dentro Vocês estão vendo Um nominho Pra você Piagetianas E é ótimo Pra transporte Aí aqui dentro Tem disseriação Intercessão Aí também tem Esse aqui Faz um propaganda De alguma coisa As massinhas Balança Aqui são tudo Fichinhas que a gente Usa Sabe Pra fazer As avaliações Os das Volume E também tem os Aqui são Diquinhas Eu já tô estudando Já sei como é que faz As aplicações Mas aqui tem Essas Esses cartezinhos Assim Pra gente Tipo assim Separar por idade As avaliações Que a gente vai fazer E aqui tem dizendo O passo a passo Do que você precisa Isso aqui é muito bom Pra quem tá começando Agora Porque já é uma luz A mais Sabe No começo A gente Fica um pouco Engessada Acho que em qualquer Profissão Então qualquer dúvida Esquecer uma coisa Aí tem aqui Um apoio Sabe Então o importante É sempre estudar Se profissionalizar E ter os itens Necessários Pra fazer um bom trabalho A casa tá Tipo assim Toda organizadinha Graças a Deus Eu só tô Em cada cômodo Vendo Se tem alguma bagunça E ir arrumando Aqui tem um sujeirinho Eu vou jogar E agora Eu vou ver Um negócio aqui No computador Que eu comprei Junto com aquelas Outras coisas ali E não chegou Aí eu vou ver Como é que eu faço Pra pegar a modinha De volta Porque foi 80 reais Esse negócio E foi no boleto E eu nunca Tipo assim Comprei nada Que precisasse Reter o dinheiro Mas não porque eu quero Não tô devendo Vai no produto Mas eu não recebi Eles cancelaram Vocês acreditam Estresse Um saco Um saco Um saco Como a casa tá Mais ou menos organizada Eu vou fazer as coisas Que eu preciso Eu tenho que fazer Dar uma ajeitada Num relatório Da pós Do estágio institucional E eu tenho que começar Ajeitar o outro Começar a devolutiva De um Que eu faço Do estágio De clínicos Um da pós E um sem ser Da pós Pra lá Que se faz Eu falei pra vocês Aí Tem que fazer Começar A digitar Mas antes Eu vou fazer O meu devocional E depois Eu faço isso Breve pausa Pra comer Uma Uma mesa O saco A gente não Ficou pra Botar na air fria Pra deixar o almoço Pronto Pra quando a gente Lavar Acho que já Vou botar E eu gosto De coisa Bem prática Vai ser Frango Hoje Que já tá Pronto Na galadeira Ontem quando eu descongelei Eu deixei Um pouquinho a mais Pra hoje Já pra ser mais rápido Aí eu vou colocar Junto Batatas E cebola As batatas Depois eu tempero Com requeijão E as cebolas assadas A gente gosta Sabe Aí a gente Corta A bicha Coloca Tipo sal Requeijão Eu vou ver Se eu torro Um pouquinho de bacon Mas não sei Se vai dar dentro Aí A cebola Também Pra tipo Assar Fica bem molinha Tipo de churrasco E pronto Aí eu vou deixar Meia hora E depois Se as batatas Não cozinharem Aí eu deixo mais tempo Quando eu tenho Algum compromisso À tarde Como hoje Eu tento fazer Coisas mais básicas E hoje eu tô com Um dia livre Porque a casa Tá muito organizada Eu só vou Varrer ela mais tarde Passar um paninho Porque vai vir gente Pra cá Mas de modo geral Tá organizada Eu só tenho Que dar fim É uma bagunça Que tá na sala Porque eu não tive Foi o tempo mesmo Resumindo Não fui pra academia E eu tô achando Que eu não vou Por isso que eu só Preciso Assim Eu preciso ir pra academia Logo cedo Porque depois Eu fico sem querer Indisposta Aí fui buscar E tá na escola O almoço Praticamente pronto Porque é Airfryer Já terminou Airfryer É a melhor amiga Da dona de casa Que cozinha E agora eu vou Pra casa Vou almoçar Se ainda tiver Coragem Eu dou uma Passadinha na academia Se não Eu só vou tomar Outro banho E me arrumar E pro médico E é isso Gente O resultado do almoço Com assim O frango A cebola Aí eu fiz Uma salada Pra hoje também Aí coloquei Só a mussarela De búfala Aí aqui As batatas Que eu dei Passar junto Com requeijão Light E um pouquinho De sal E esse é o almoço De hoje Ontem foi parecido Só que foi com milho Era milho No lugar das batatas E o resto Tudo igual Mas eu amo Esse aqui Prato saudável E delicioso Enquanto eu como Eu vou assistir um pouquinho Tô assistindo esse drama novo Vocês perguntam Às vezes eu esqueço o nome Esse aqui é Amor Eterno Eu vi uma dica No tiktok Eu vou olhar Tô gostando, viu Tô no oitavo episódio Eu almocei E o jardeiro chegou Pra contar a minha grama Porque tá gigante Gigante, gigante, gigante Tava precisando Resolver isso logo Vai ter certo Essa semana Aí tamo aqui Na verdade Desde o dia Que eu me mudei Desde quando plantou A grama Nunca veio Um jardineiro aqui Olhou Contratei Pra vender essa vez Hora do banho E eu já tô pronta Eu coloquei aquele vestido Que eu usei da última vez Partiu médico Quando chegar Eu vou organizar as coisas Pra receber minhas amigas E vou ver se eu gravo um vídeo Que eu tô querendo muito Por isso que eu tô assim Eu só obtei protetor com cor E é isso Porque quando eu chegar Eu quero gravar E agora não vai dar tempo Porque eu fico agoniada Quando eu tenho outra coisa Pra fazer E tenho alguma responsabilidade Pra resolver na rua Então vou resolver isso Quando chegar Agora fica com calma E eu coloquei esse mix De colar que eu amei Ó Foi esse Esse vestido aqui Ele é muito prático Eu queria que tivesse outras cores Pra eu comprar todos Porque, gente Você colocou qualquer coisinha Tá pronta Dá certo com salto Com tênis Com rasteira Hoje eu tô indo mais despojada Tá vendo? Coloquei uma rasteirinha dourada Essa bolsinha da Gucci Os acessórios O penteado eu só refiz E pronto Pronta Então partiu Pra não me atrasar Quero voltar logo pra casa Se bem que quando a gente vai Pro metro Só falta não sair da clínica, né? Enfim E aí o jardim tá Já já ele termina Os cantinhos Apanha a grama E pronto Voltar a aguar E ajeitar minhas plantinhas Gente, eu acabei de sair da consulta E eu tô muito feliz Porque eu tava Eu tenho cistos e Eu acabei tendo que fazer uma biópsia Porque um deles tava Diferente E tava com um tempo Que eu tava esperando Pra mostrar o exame E eu fui Não deu nada Eu tava bem preocupada Só que Eu não gosto de falar Essas coisas aqui Então Eu fui sabendo Que eu não ia ter nada Porque Deus já tinha confirmado isso pra mim Mas Eu tô muito feliz Enfim, gente Só gratidão Eu não poderia deixar de Compartilhar com vocês Aí chegamos Eu me emociono Porque Deus é bom Eu tava bem aflita Quando eu soube Que eu tinha que fazer uma biópsia E eu passei muitos dias mal Porque Aconteceram várias coisas Mas Deus depois me Me confortou, sabe É um negócio assim Inexplicável Saí da clínica Vim aqui no chão Pra olhar umas coisas Faz muito tempo que eu não vou Primeira parada aqui na Renner E gente Tem tanto brinco lindo Do meu estilo aqui Olha esse Amei esse Esse aqui também Esse aqui também tá bem minha cara Eu gosto desses brincos assim Maiores Porque dá Um chão Sabe Nas produções As produções mais simples Muito bom Fica Chique Muita coisa aqui Bonito esse aqui, viu Vim aqui na ceia Vi esse shortinho Tô precisando de um Só tem um, gente E olha aqui Tem as saias Tá no preço ótimo também Também queria um relógio Mas eu queria que fosse um bicolor Tipo dourado e prata, sabe Mas não tem Então vamos provar Peguei só três peças Mas eram peças que eu tava precisando Gostei Eu não sei se eu pego uma maior Porque eu tô achando ela um pouco apertada aqui Mas eu nem lembro Eu tô achando a crosta de chetada Vou pesquisar Mas eu amei Vou colocar outra blusa agora Com a segunda regada Com a segunda regada Acho que eu gostei Finalizando a minha vinda ao shopping Com compras e sorvetinho Delice Vou chegar em casa Eu gosto que eu comprei Eu comprei mais coisas Gente, eu vim aqui Olha se eu achava o livro E não tem o segredo de Colin Tem só alguns da verdade Já vendeu alguns Que pena Me indiquem livros legais Que tem um romance Pra eu ler Que eu quero Gente, que alívio Viu? Essa grama Finalmente A parada Vocês não tem noção A altura que essa bicha tava Meu Deus do céu Alívio, alívio Cheguei em casa já Amigas, eu tava fazendo Um videozinho de Unboxing Pra minhas redes sociais E além daquelas peças Que eu mostrei pra vocês Que no caso Foi essa regatinha, né Que eu provei lá O short Essa pretinha aqui Na verdade Essa listrada P&B Eu peguei mais duas Que elas são modelos iguais Que foram essas aqui, ó Então assim Que eu tava provando Mas olha Essa daqui Bem bonitinha E a branquinha Poderia comprar regata E não comprar branca, né gente? Ó É igual a outra Só que muda a cor Super básica e simples É isso Agora eu vou guardar Essas coisas aqui Vou descansar 10 segundos Mentira Vou assistir um episódio Do drama Que eu tô gostando Enquanto eu edito Um vídeo aqui pra vocês Pra postar nas redes sociais No TikTok No Instagram E depois eu vou descer Quando for umas 6 horas 6 e meia Pra eu dar uma ajeitada No lanche Que eu vou servir Pras minhas amigas hoje E acho que eu não vou tomar banho Novamente Porque eu tomei banho Quase agora, né Vou só passar mais perfume E é isso Eu vou deixar as coisinhas Organizadas aqui Pra quando elas chegarem Não ter muito trabalho Coloquei copo Lenço Eu vou colocar o pate Só depois E um potinho Com as torradas Prontinho, gente Agora é só esperar Elas chegarem E pronto E de janta A gente vai comer Um sanduíche de queijo E suco de morango, gente E é isso Gente, eu vim pra aqui Pra fora Esperar as meninas E eu trouxe as comidas Pra essa mesa Aqui mesmo Pra ficar A concentração Aqui, sabe? E eu vou E eu vou